Por favor apague a luz Quer me deixar excitada, quer que eu faça gostoso Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheia de fogo Esse é o sonho de toda garota Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheia de fogo Pisca a garrafa que eu sento com força Que eu sento com força, que eu sento com força Pisca, pisca eu sento com força Sento com força, levanta a garrafa Eu sento, pisca a garrafa que eu sento com força Que eu sento com força, que eu sento com força Pisca, pisca eu sento com força Sento com força, levanta a garrafa Quer me deixar excitada, quer que eu faça gostoso Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheia de fogo Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheia de fogo Esse é o sonho de toda garota Levanta a garrafa que pisca Levanta a garrafa que pisca Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheia de fogo Pisca a garrafa que eu sento com força Que eu sento com força Pisca, pisca eu sento com força Sento com força, levanta a garrafa Eu sento, pisca A garrafa que eu sento com força Que eu sento com força, que eu sento com força Piszca, piszca Eu sento com força, sento com força Levanta a garrafa, levanta a garrafa Quer me deixar excitada? Quer que eu faça gostoso? Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheio de fogo Levanta a garrafa que pisca pra minha boneca ficar cheio de fogo